E para quem viu o vídeo anterior, continuaremos a falar sobre aquilo. Ele gostava muito de Berserker e eu sempre reclamava para ele, então, se você não quer que o Necromante não use esse ataque, então o Berserker não pode usar nenhum ataque de curta distância ou nenhum ataque com a espada. Porque realmente o que o Necromante faz é debuffar o adversário para que os outros lutem por ele. Isso é o que o Necromante faz, ele debuffa para que os esqueletos causem o damage. Sem esqueleto, o Necromante não tem como atacar de maneira fácil e dificulta a nossa vida. Então, nesse caso, tecnicamente, ele deveria parar de utilizar qualquer ataque de qualquer arma também, porque é como se fosse eliminação de dano. Se ele elimina a minha fonte de dano, eu elimino a dele. A tal ponto que o Necromante é perfeito em qualquer party que for feita aqui. Exemplo, esse maluco é um Moglomante e ele me bufa, porém ele tem uma força bruta incrível em curta distância. No caso, debuff mais força bruta é igual a força maior. E quando ele aumenta o meu debuff no adversário, que eu acho que ele não aumenta, mas ele aumenta realmente o damage dos meus ataques. Um acompanha o outro e ambos dão forças. E eu não sei porque tem pessoas que não gostam do Necromante. É uma classe até que interessante, legal. É uma classe que não tem como achar um defeito gigante. Ah, demora pra causar dano. Demora muito pra causar o dano. Eu sei que demora. Mas se você sobrar com o bar, o cara morre rapidinho. Essa classe é perfeita pra bosses. Ou seja, o Necromante é uma classe boa pra quem sabe usar. Se você não souber usar, não coloque defeito. Exemplo que eu não gosto de Samurai, mas eu não fico falando por aí que Samurai é uma classe merda na defesa, né? Até o próximo vídeo e turururu.